Música Se você me derrubar o seu amor A minha tua mão é forte e a minha E te abraçar, deixar ficar carinho Se você me derrubar o seu amor Antes que eu sou recorredor Juntinho em seus braços acordar Tomar com seu café Mandar pra cama na hora Vou te brincar e vou beijar Que você como seu dor O mundo inteiro para todo Quando a gente faz amor Você sou seu e depois Que você me derrubar o seu amor O mundo inteiro para todo Quando a gente faz amor Você sou seu e depois Que você me derrubar o seu amor Que você me derrubar o seu amor O mundo inteiro para todo Encontro, só tem uma chance A e a e a e a a a a E a a a a a a a a a Tempo ficar com vocês Se me deram seu amor E você me deram seu amor E seu amor eu vou te dar E te atrasar no chato Carmei no chico Se te atrasar no chico E 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 te atrasar no chico Chão de férias que eu beijar Gente, seu corpo, seu brilho O que eu tenho para todo Quando a gente faz amor E você não se lembra 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 Chão Chão A água E você não se lembra Dois 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 Vou te pegar e vou beijar Eu sou o amor Eu vou me ver e me vai Toda a forma a gente faz amor Eu sou o 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 amor Basta na cama E só tem me dar Juga, juga, eu vou te dar Vou te pegar e vou beijar Eu sou o amor Para todo Quando a gente faz amor Eu sou o 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 amor Basta na cama E só tem me dar Juga Amém.